E aí galera, tudo certo com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero trazer um vídeo para você que está pesquisando por aplicativos que gerenciam arquivos do seu celular. Então se caso o teu aparelho não veio com aplicativo de gerenciador de arquivos ou você quer trocar, nesse vídeo eu vou trazer a minha indicação de aplicativo para você poder utilizar aí no seu celular para gerenciar os arquivos. Eu quero te mostrar uma opção do Google para fazer esse gerenciamento. Ele é um app bem completo, tem diversas opções bem interessantes, é gratuito e não tem anúncios. Estou falando do Files do Google. Ele está no mercado há vários anos, inclusive quando foi lançado era chamado de Files Go, depois foi mudado, tem muitos downloads e a partir de agora eu te mostro um guia completo de como utilizar o aplicativo e todas as funções que ele possui. Então vou deixar o link do aplicativo na descrição do vídeo para vocês. Você vai baixar, vai tocar aqui em abrir. Então quando você abre o aplicativo, essa é a interface que você tem. Para começar será preciso você conceder a permissão para que o aplicativo acesse todos os arquivos do seu celular. Então você toca aqui em continuar, depois vai tocar aqui em permitir. E agora você precisa conceder o acesso a todos os arquivos. Então depois disso ele já carrega aqui com a interface completa do aplicativo para você. E eu vou mostrar para vocês todas as funções e recursos que ele possui. Então para começar, aqui no topo ele vai mostrar para você os arquivos recentemente abertos no seu celular. Então com isso fica muito fácil para você voltar a acessar aquele determinado conteúdo. Depois, aqui embaixo ele vai listar para você os arquivos por categorias. Então você pode rapidamente acessar aqui a pasta downloads, clicando nessa primeira opção. E ele lista para você todos os arquivos que você baixou recentemente em seu dispositivo. Você também pode aqui acessar as imagens, vídeos, áudios, documentos e outros arquivos. Uma coisa legal desse aplicativo é que ele já mostra aqui para você o quanto você tem em cada categoria. Então por exemplo, de imagens eu tenho 11 GB no meu aparelho. Rolando aqui a página, você tem os teus itens favoritos e tem também aqui o recurso pasta trancada. Eu vou mostrar para vocês como utilizar esses dois itens mais adiante. Depois, na última opção você tem a função de armazenamento interno. Então ao tocar, ele vai listar para você aqui todas as pastas do seu celular. Olha só, então por exemplo, se eu vier aqui na pasta Android, Mídia, eu já tenho aqui a pasta do WhatsApp, como é possível ver. Voltando para a tela inicial, aqui existem algumas configurações que você precisa fazer. Então tocando aqui nos três traços e vindo até configurações, eu recomendo que você deixe essa opção aqui marcada. Mostrar arquivos ocultos. Então se tiver algum arquivo oculto no seu celular, o gerenciador de arquivos irá mostrar. Aqui ele também dá uma opção para você poder fazer a limpeza de arquivos pesquisados dentro do aplicativo. Então se você quiser, é só tocar nessa opção, clicar em limpar e ele faz essa limpeza. Ah, e se você quiser, você também pode pausar o histórico de itens pesquisados, tá? Então é só habilitar essa opção que você já consegue pausar todo o histórico de pesquisa dentro desse aplicativo. Então essas são duas configurações que eu recomendo você fazer. Vou abrir aqui, por exemplo, a pasta de fotos capturadas no meu celular. Então venho até o armazenamento interno e depois venho aqui até a pasta DCM. Vou abrir aqui a pasta de câmera. Abrindo aqui, vou selecionar uma foto. Então para fazer isso é só tocar e segurar sobre ela. Ela já vai ficar aqui selecionada. Tocando aqui nos três pontinhos, você pode copiar ou mover essa foto para qualquer pasta do seu celular que você queira. É só clicar aqui em mover para. Depois, você tem a opção aqui em armazenamento interno. E então é só selecionar a pasta que você deseja mover. E se quiser, dá para criar uma nova pasta aqui agora mesmo, clicando nessa opção. Então eu vou jogar aqui para a pasta do armazenamento interno aqui do meu dispositivo. Então eu vou clicar em mover para cá. Então é só aguardar alguns segundos até que a ação seja executada. E depois disso, quando você volta, estou aqui no armazenamento interno, rola a página e eu já encontro a imagem que eu acabei de mover. Uma outra coisa legal é que esse gerenciador de arquivos também possui uma lixeira. Então se eu tocar e selecionar aqui uma foto, clicar aqui para poder excluir essa foto, ele vai mostrar aqui que os arquivos serão enviados para a lixeira. Então eu vou clicar aqui, mover arquivo para a lixeira. Então você aguarda até que o arquivo seja movido. E depois que o arquivo é apagado, para você encontrar essa lixeira, é só tocar aqui nos três traços da lateral aqui na tela inicial. E vir até a opção lixeira. Aqui você já vai encontrar todos os arquivos que estão dentro dessa lixeira. Eles ficam aqui armazenados por 30 dias. Depois desse período, ele é excluído permanentemente. Então dentro desse período, se você se arrependeu, é só tocar aqui, selecionar a imagem excluída. E você já tem a opção aqui restaurar ou excluir permanentemente. Vou tocar aqui para restaurar. E vou confirmar a restauração. Pronto, então já mostra que um item foi restaurado e ele some da lixeira. Uma outra coisa que você pode fazer também é favoritar alguns arquivos. Então eu voltei lá na minha pasta de imagens. Vou clicar aqui nos três pontinhos. E aí eu tenho a opção aqui, adicionar aos favoritos. Eu posso fazer isso com qualquer arquivo que eu tenha do celular. E aí de forma muito simples, você consegue achar esses arquivos apenas vindo aqui na tela inicial, em coleções. Clicando em favoritos. Então ele vai mostrar para você todos os arquivos que você favoritou aqui no aplicativo. Esse gerenciador também possui um recurso chamado pasta trancada. Com ele é possível você proteger fotos, arquivos e documentos que você tem no seu celular com senha. Então agora vou partir para a câmera para mostrar para vocês como utilizar esse recurso. Então para poder utilizar o recurso, você vem até a opção aqui, pasta segura, aqui em coleções no Google Files. E aqui você vai precisar escolher um método de bloqueio. Ele vai dar aqui a opção PIN ou padrão. A opção mais segura seria o PIN, que é uma senha que você pode definir. Aqui no caso, para o vídeo, vou selecionar a opção padrão. Vou colocar aqui um padrão mesmo só para teste. Ele vai pedir para você confirmar agora o padrão definido. Depois disso você clica em próximo. Aqui ele já avisa que você precisa lembrar o seu padrão, pois não será possível recuperar caso você esqueça. Então você clica em OK. Pronto, recurso pasta segura já está em funcionamento. Agora pessoal, você vai selecionar as fotos, vídeos e arquivos que você deseja bloquear com senha. Então vou aqui no armazenamento interno e aqui vou abrir a pasta que contém os arquivos. No caso é essa aqui, foto. Pode ser foto, vídeo, qualquer tipo de arquivo, tá pessoal? Vou selecionar aqui então essas duas fotos. E aí tudo o que você precisa fazer é clicar aqui nos três pontinhos e então vira até a opção mover para a pasta segura. É só clicar sobre ela. Agora ele vai solicitar a senha que você configurou para a sua pasta segura. Você vai colocar ela aqui e depois disso é só guardar o processo de transferência. Depois veja que as fotos já somem daqui e agora para poder acessar é só indo lá na tela inicial do aplicativo e tocando sobre a pasta segura. Ele vai pedir para você colocar a senha. Depois que você coloca a senha é que os arquivos são liberados aqui para você poder visualizar. Olha só que legal. Então acaba sendo um recurso bem interessante aí de segurança para você usar no gerenciador de arquivos. Para finalizar o vídeo, o último recurso que eu quero mostrar para vocês aqui no aplicativo é o que permite você liberar espaço do seu dispositivo. Então tocando aqui em liberar espaço na parte inferior, você aguarda alguns segundos e então ele vai listar para você algumas sugestões para você poder fazer a limpeza do seu aparelho. Primeiramente ele mostra aqui o quanto você tem de espaço em uso, no caso desse dispositivo eu tenho 87 gigas em uso de 256 gigas totais do meu aparelho. E aqui embaixo ele vai mostrar para você algumas sugestões para você poder fazer a limpeza do seu aparelho. Então aqui ele lista para mim excluir as capturas de telas antigas. Ao total eu tenho aqui 476 megas de capturas de tela para mim poder excluir e liberar bastante espaço do meu celular. Ele também mostra aqui que eu tenho alguns arquivos grandes, né? Então tenho 9.67 gigas aqui de vídeos grandes que eu posso fazer a exclusão e com isso liberar também espaço do meu dispositivo. Ele também mostra que eu tenho alguns shorts aqui que estão salvos no meu aparelho que eu posso fazer a exclusão. E por fim alguns arquivos aqui da pasta de downloads. Para você poder selecionar e excluir esses arquivos, basta clicar aqui nesse botão em selecionar arquivos. Ele já vai listar para você aqui todos os arquivos que você tem no seu celular, da ordem do maior para o menor. Então é só você selecionar aqueles que você deseja fazer a exclusão. Depois de selecionado é só clicar aqui para mover para a lixeira e depois clicar aqui para poder confirmar. Após isso esses arquivos já serão movidos para a lixeira e é só você acessá-la e depois excluir permanentemente estes itens para poder liberar o espaço do seu dispositivo. Então por conta de tudo que eu mostrei aqui, eu recomendo esse gerenciador de arquivos completo para você utilizar em 2023. Bom pessoal, então esse foi mais um vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa o gostei aqui embaixo. Se não for inscrito, se inscreva e ative o sino das notificações. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. E não precisa sair do canal não. Tem outros dois vídeos aqui na tela, é só clicar e conferir. E clicando aqui você se inscreve. Valeu, até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.